Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Seja muito bem-vindo aí, se você ainda não conhece o canal, já vai se inscrevendo, já vai curtindo aí também o vídeo. Aqui nós temos sempre muitas informações relacionadas a assuntos militares, então você que vai ingressar em uma escola de formação, você que vai ingressar através do alistamento militar, eu sempre procuro trazer diversos conteúdos aqui para vocês. Meu nome é Thiago Henrique, eu sou oficial da reserva do Exército Brasileiro, sou formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, me formei lá em 2014, tem muita gente nova chegando agora no canal, por isso que eu estou fazendo essa pequena apresentaçãozinha, talvez você aí que me acompanhe já há bastante tempo tenha estranhado, porque eu nunca começo os vídeos assim. Mas o fato é que alguns vídeos atrás eu falei sobre bola de neve, não entrar na bola de neve quando eu estava fazendo um vídeo recomendando algumas coisas que o militar não deve fazer no quartel. E aí eu falei sobre não entrar na bola de neve e eu vi que algumas pessoas ficaram com dúvida e eu vou explicar para você o que é essa bola de neve. A bola de neve, pessoal, se refere a quando o militar começa a dar pequenas alterações, então ele tem uma alteração ali na parada de área, um cabelo um pouco grande, com o turno mais engraxado, ou ele faz alguma pequena alteraçãozinha ali na companhia, na companhia dele, enfim. E esse militar não lida muito bem com essa alteração e ele começa a entrar na bola de neve, ou seja, ele começa a dar mais alterações. E se você não sabe, quando a gente fala de punição, principalmente numa escola de formação militar, até mesmo no quartel, quando a gente fala de punição, a punição militar tem um caráter educativo, ou seja, ela visa mudar, transformar as atitudes daquele militar. Então quando o militar fica punido por alguma coisa, essa punição tem vários tipos de punição. Então você pode ter, por exemplo, uma advertência verbal, que é quando você leva o esporro, vamos dizer assim. Você pode receber uma advertência escrita do seu comandante de pelotão, na verdade quem pune é o comandante de companhia, mas o comandante de pelotão ele passa essa punição, na verdade ele passa esse fato observado para o comandante de companhia, e é o comandante de companhia que decide ou não se vai lhe punir e como ele vai lhe punir. Lógico que ele escuta ali o comandante de pelotão, ou o sargento comandante de GC, que observou esse fato, mas quem pune mesmo é o comandante de companhia. E aí o que acontece? Você tem a advertência escrita, você tem aí outros tipos de punição, o militar pode ficar impedido de sair do quartel por um tempo, e eu não vou dar aqui a denominação das punições, porque isso varia se é numa escola de formação ou se é na tropa, mas basicamente as punições é isso, é o cara ter que ficar dois, três dias no quartel ou na escola, sem poder sair, e vai até prisão, prisão quando o cara vai preso mesmo, por alguma coisa mais grave, e essas punições elas podem inclusive fazer com que o militar seja expulso, seja expulso a bem da disciplina, tá certo? E não é bizuvo você ser expulso a bem da disciplina, você tem aí várias implicações, você não pode fazer concurso depois por um bom período, aí, concurso militar e tudo mais. Agora, a grande questão que eu quero passar aqui pra você é a seguinte, não entre na bola de neve, tá? Quando você, isso é muito comum, principalmente quando o militar ele tá bem, é desgastado psicologicamente, vamos dizer assim, né? Ele já tá bastante cansado na escola de formação ou no quartel, e aí ele começa a dar alteração, atrai alteração, e é muito ruim quando isso acontece, porque às vezes, por besteira, no militar ele acaba se queimando, né? Queimando o próprio filme, queimando o Sutashi, né? O próprio nome dele. E não é massa isso, não é bom. E o que que você deve fazer, cara? Você deve, nesses momentos, eu sei que é bem difícil, é bem interessante que você tenha apoio de alguém, cara, de algum familiar, de algum amigo seu, então, às vezes, se você tá percebendo que um amigo seu tá entrando na bola de neve, chama ele pra conversar, cara, orienta ele, tenta apoiar ele, tenta ver o que que tá dando de errado na vida dele, às vezes ele tá com problema familiar, às vezes, realmente, é falta de caráter, é má índole do cara, mas, normalmente, as alterações no quartel são consequência de alguma coisa que tá acontecendo em casa ou fora do quartel, ou no próprio quartel, tá certo? Mas procura conversar com essa pessoa, e se você, por algum motivo, está entrando numa bola de neve, né? Você já serve ou tá na escola de formação, eu queria te dizer que o seu superior hierárquico, ele não quer te ver mal, tá? Por mais que, às vezes, a gente coloque uma máscara ali, né? O tenente, o capitão, o sargento, ele coloca uma máscara zona de instrutor ali, que parece que ele quer o seu mal, mas ele não quer o seu mal, tá? Ele quer o seu bem, ele quer que você seja um bom militar, então vale, sim, muito a pena você corrigir as suas atitudes, corrigir os seus atos, mesmo porque eu sempre gosto de falar, eu gostava de falar para os meus cabos e soldados, vocês são temporários, né? O cabo e soldado, ele é temporário, vocês vão sair daqui, e o que vocês vão levar daqui, né? Além dos conhecimentos, além dos valores, o que vocês vão levar daqui é o nome de vocês, então quem foi o soldado Joãozinho? Quem foi o cabo fulaninho? As pessoas, né? Dentro de uma cidade, vão lembrar, tá? E daqui a pouco você vai estar encontrando um cara que serviu com você, ou se você é de carreira, daqui a pouco você vai estar servindo com um cara que se formou com você, que foi seu contemporâneo ali na formação, e é muito legal você não ter vergonha dessas pessoas, né? Poder falar que, pô, eu dei o meu melhor, cometi meus erros, minhas falhas, mas eu dei o meu melhor, tá certo? Então faz isso, cara, tá? Corrige aí o seu rumo, se você tiver já entrado num bola de neve, sai disso, e se você ainda não é militar, vai ser militar, não entre na bola de neve, beleza? É isso aí, pessoal, espero que você tenha curtido, deixa o seu like aí no vídeo, deixa o seu comentário, eu sempre observo os comentários para fazer novos conteúdos para vocês, e se você ainda não faz parte do meu canal no Telegram, o link está aqui na descrição, beleza? Participa lá, que é bem legal, eu trago vários conteúdos para vocês lá, sempre posto lá quando eu produzo um novo conteúdo para vocês, beleza? É isso, fica na missão e até mais, até a próxima, tchau, tchau! Tchau, tchau!